Opa, que legal! Vocês estão aqui de novo, pessoal! E aí, tudo beleza com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Phoenix Blade. E hoje, pessoal, eu estava um pouco pensativo. Que bom que vocês chegaram agora, porque eu preciso da ajuda de vocês. Se vocês viram aí o último episódio do Chaves, Cadê o Seu Madruga, parte 6, então vocês sabem do que eu estou falando. Mas se você ainda não viu, aproveita que aqui embaixo tem o link na descrição aí e você assiste. E se você perdeu algum, então se aproveita e assiste todos até agora. Mas é o seguinte, pessoal. No último episódio, o Chaves teve a missão de conseguir atravessar aquela avenida. Ou melhor, rodovia. Aquela rodovia, né? Então, e ele conseguiu atravessar. Só que aí a gente precisa dar uma ajuda para o Chaves, pessoal. E eu preciso da sua ajuda para saber o que o Chaves precisa fazer. Eu preciso de opiniões para poder guiar o Chaves. Porque ele precisa voltar para a vila. E agora ele começou a voltar para a vila e ele tem que chegar lá e falar para todo mundo que ele não achou o Seu Madruga por enquanto. Mas o que ele deve fazer para conseguir chegar na vila, pessoal? Eu preciso de ideias. É, bom. Mas deixa aqui, deixa aqui abaixo o seu comentário para a gente poder ter uma ideia. E enquanto isso eu vou pensando em mais alguma coisa. Acho que eu escutei alguma coisa. Escutei alguma coisa. Eu escutei alguma coisa. Eu já volto. Só um momento. Ah, e eu vejo vocês no próximo vídeo, hein? Falou, pessoal. Até a próxima. Se inscrevam aqui, ativem o sininho e deem aquele joinha, hein? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Fui. Até o próximo vídeo. Obrigado.